A convocação foi feita para que a gente tirasse uma comissão, porque nós estamos exatamente no tempo de elaborarmos ou de readequarmos nosso plano de cargos, carreira e salário. E como o MEC, a lei do Conselho do Fundeb, está dizendo que o nosso tempo é até o dia 31 de dezembro de 2009 para apresentarmos um plano de carreira, quando eu digo apresentarmos, é a Seduc que tem que apresentar esse plano. O que acontece? A Seduc formou uma comissão e o SINTE faz parte da comissão. O SINTE indicou o nome e esse nome será nosso elo, nossa base, para formular as propostas ou levar nossas propostas para a comissão da Seduc. E ontem a nossa reunião foi para tirarmos uma comissão paralela do SINTE, inclusive nós tiramos, temos 20 nomes, para que a gente faça propostas aqui e a proporção que a comissão de elaboração do Seduc fosse reunindo, a gente já tem as propostas aqui para que nosso elo vá levando as propostas do SINTE para a comissão de elaboração. Então, a nossa reunião de ontem foi justamente para isso. Agora, professora Zeneide, o prefeito de Parnaíba concedeu um aumento de 25% para os trabalhadores em educação que estão aposentados, 10% no salário e 15% de abono. Porém, ainda tem um retroativo para esses aposentados receberem? Não, não foi exatamente assim. O prefeito não concedeu 25% para o aposentado, ele concedeu 10% em março, concedeu 25% para o ativo, o inativo ganhou só 10%. Por quê? Porque quando o prefeito concedeu o reajuste em março, ele deu 10% de salário ao ativo e 15% de abono. O abono não foi estendido ao aposentado, de março a junho. Agora, em julho, depois que a gente conversou de novo com o prefeito, ele incorporou os 15% de abono ao salário de 10% que havia sido concedido em março e tornou-se 25%, tanto para o ativo quanto para o inativo.